Gente, só esqueci de mostrar aqui também, antes que eu esqueça, o que os alunos fizeram também, tá? Essas madeiras antigas aqui a gente tá cortando também pra fazer ali a cerquinha, tá? Já acabei esquecendo de mostrar, e aí tá cheio de folha aqui, ainda tem que limpar ali, né? E ia mostrar um pouquinho mais de perto, esqueci de mostrar também, ó, estão tirando algumas aqui, tá indo, logo logo vamos ver se a gente já finaliza de tirar isso daqui também, esse toco aí, que ele tava perigoso, no caso ele tava ficando assim, o pessoal tropeçando toda hora em cima dele aí no caminho, então tirar ele do caminho mesmo, tá? E é isso, gente, acabei esquecendo de mostrar, a outra eletiva não trabalhou, porque eles estão, no período da manhã eles estão em campeonato, então o campeonato interclasse está sendo realizado no horário que era da eletiva, tá? Então eles acabaram não fazendo, as alunas aqui também, sei que fica longo, mas é que foi muita coisa que a gente foi fazendo, ó, as alunas também estão finalizando aqui, ó, essa parte aqui, essa ideia de, essa cerquinha ao redor com as suculentas, tá? Pra isolar, fazer essa parte aqui mais bacaninha, e vamos ver se a gente tem umas ideias legais aí de jogar algumas coisas, achamos mais umas plantinhas, e estamos vendo, né? Vamos ver se a gente consegue deixar mais da hora, os espaços mais bonitos aqui. Meu, deu pra nascer pra caramba aqui agora, é... Pé de amora, tá cheio de muda de pé de amora, por causa daquele pé ali, ó. A gente teve que tirar, ó, tá lotado ali também umas mudinhas, porque senão elas viram praga. Então é isso, gente, tinha esquecido de mostrar essa parte aqui, tem que limpar também, ó, tá vendo? Os alunos começaram a cavar aqui, ó, pra colocar, e tá mexendo ali também, então não deu pra limpar, pra deixar bacana, tá? Então ainda tem que limpar essa parte, e dos bambus ali, pra fazer a cerquinha que eu falei aqui, nesse canto, na frente mesmo, né? Vamos ver. Beleza, gente? Valeu e até. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau